Um beijo doce e delicado Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do carro, vai Me derrubou do carro Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Vaqueiro tá apaixonado Vaqueiro tá apaixonado Cê tá apaixonado? O vaqueiro tá apaixonado de vago, é dê Me derrubou bem, vai no braço Por todo o estado Na vaquejada eu sou caminhão A boca do mato, amassador de burro brabo Minha vaca do freque, ó Um metro e sessenta Em cima do salto Chegou lascando mesmo de batom Eu sou da poeira, ela é do asfalto Bora embaixo do chapéu E ela dá mansão Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do carro, me derrubou do carro Me derrubou do carro, um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Vaqueiro tá apaixonado Vaqueiro tá apaixonado Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do carro, um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Vaqueiro tá apaixonado O que que faz quando o Vaqueiro tá apaixonado? O Vaqueiro tá apaixonado O Vaqueiro tá apaixonado demais, dá conta